Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um Jornadas do Carvalho, o podcast aqui da casa no qual a gente fala sobre Pokémon Journeys ou Jornadas do Pokémon, enfim. E essa é mais uma semana e mais um episódio que a gente chega aqui pra comentar com aquela dupla de sempre gostosa, maravilhosa, cheirosa, pedi, gusta, e aí, gusta? Oi pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, né? Finalmente tivemos aí a conclusão do arco aí, né? O mini arco ensinou e eu tô mega feliz, é isso. Exato, nós também, também. E além do menino, gostamos do menino, pede. Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão aí escutando o nosso podcast, dois episódios aí muito gostosos de assistir, acho que assistir os dois juntos, inclusive, fica ainda mais gostoso de ver do que só separado de uma semana pra outra, mas gostei, gostei e tem Down, e quando tem Down é bom. Pois é, mas bem, eu como sempre, antes, aquele mini recadinho de falar, gente, até spoiler, tá bom? Então, pelo amor de Deus, se você não quer spoiler, vai lá assistir, depois você volta aqui. Mas se você não liga, fica aqui com a gente, que é nóis, e já aproveita também pra inserir nossas redes sociais, beleza? Bruno Assis, com Z no final, Bruno, A-S-S-I-Z, Pad Games Underline e Ligusta Underline, tanto Instagram quanto Twitter, esses arrobas valem pra todos eles, beleza? E bem, aliás, além disso, o menino, o Pad Games tem feito umas lives que tem dado muito bom lá na Twitch, né, Pad? Sim, a gente tá transmitindo aí uns jogos do vôlei, né, nas Olimpíadas, a galera tem gostado bastante, mesmo não podendo transmitir o jogo em si, né, porque direitos autorais e a Globo pode comer o meu cu, mas tá dando boa, a galera tá gostando, assim, da pegada de só comentar em cima e tal. E também a gente tá fazendo lives bem constantes na Casa do Carvalho com unboxings, né, que agora a gente tá, virou, virou unboxero, unboxero de TCG, abrindo cartinha, é isso aí. É isso aí. Verdade, verdade. Inclusive, tá vindo aí nova parceria pro canal e vou ter produtos a rodo, é isso. Nossa, é quase um lojista ele, olha só. É quase isso. Se você soubesse o que acontece no background de Pad Games, ficaria nojado. Pad Games são da loja. Né, olha só. Vai Denun. Denun, vamos abrir uma CPI pra investigar esse Pad Games aí. CPI, CG. Exatamente. Mas bem, gente, então vamos logo falar sobre esse episódio da semana. Como o Gusto disse, encerra aí um mini arquinho, foram dois episódios sobre Sinnoh, com o encontro da Chloe com a Dawn. E por paralelo ali, talvez bem menos importante, a gente teve mais um pouquinho de Ashigol caminhando junto, lado a lado. E assim, como vocês já adiantaram, legal, foi interessante o episódio. Acho que teve momentos e momentos, uns momentos bem bons, outros momentos você fala, mano, sério que fizeram isso? Mas não é prejudicial, não é prejudicial. Eu acho que o episódio se manteve muito bem. O enredo que ele construiu, eu acho que funciona legal, sabe? E as evoluções que a Chloe tem ali, claro que não são gigantescas de primeira mão. Mas dá pra ver que ela tem algumas evoluções no diálogo e na interação dela com a Dawn. E eu acho isso valioso e acho que isso pode influenciar muito pro futuro dela, Augusto. Com certeza. A forma como a Kuharu se descobriu junto com a Dawn foi ótima. Porque assim, deu um avançar muito bom nessa dúvida dela. Porque até então ela nunca tinha conversado com alguém ali da idade dela sobre esse problema. Só tinha conversado com a mãe. E tinha reflexões com ela mesma. Então foi muito legal ver outra pessoa ali. Aí tem a história da Dawn, que seguiu os passos da mãe. Mas que tipo, tem o Piplup que seguiu seu próprio caminho e não evoluí. E ela conta tudo isso. E isso serve de aprendizado pra Dawn ver que, olha, realmente tem muitas coisas. Fora que ela descobrindo como é legal interagir com os Pokémon, né? E entender seus sentimentos e tal. Esse especial foi muito sobre a Kuharu e eu fiquei muito feliz com isso. De verdade. Pois é, pois é. De fato, o anime, o episódio em si, ele entrega todas as possibilidades na cara da Kuharu pra ela tomar a decisão dela. Então assim, aí tipo, ah não, porque a Dawn seguia os passos da mãe. E ela fala, putz, não quero bem seguir os passos do meu pai. E ela até traz esse questionamento, né? Que tipo, ah, quando você é filha de um pesquisador, você meio que tem que ser uma pesquisadora. É assim que a galera te vê. E aí, aquele clássico assim, ah, porque eu preciso seguir os passos dos meus pais. E aí, tipo, aí ela fala, não, mas o Piplup, ele escolheu o caminho dele. E ela já fica tipo, hum, interessante, tá ligado? Aí depois, tipo, ela vai entender aquilo que o pai dela falou lá no episódio anterior sobre se conectar com os Pokémons, a importância disso, né? Isso aí vai construindo cada vez mais. A gente ainda tá na guarda de ver o que a Kuharu vai fazer de fato, mas ter essa pegada de experimentação que ela tem é muito legal. Às vezes pode parecer meio chato, no sentido que, tipo, parece que não anda a coisa, sabe? Quando a gente fala de roteiro de uma história, quando isso começa a ficar meio repetitivo, dependendo de como é feito, pode ficar meio chato. Mas pra mim não, pra mim não fica tão chato assim, tá sendo gostoso acompanhar a Kuharu experimentando coisas, né? Até porque geralmente quando a gente faz um paralelo com as coisas da nossa vida, nem sempre a gente tem essa opção de experimentar as coisas, de conhecer coisas diferentes antes de tomar a decisão definitiva da nossa vida, sabe? Teve um dia que eu tava conversando, não sei com quem, sobre isso, né? Que às vezes a gente tem que decidir o rumo da nossa vida com 25 anos. 25 anos é, tipo, no mínimo, um terço da sua vida. E aí, tipo, você tem que definir a sua vida inteira, não é nem com isso, né? Com 18 anos você já tem meio que saber o que é, o que você quer fazer da vida, e aí, tipo, você fica, mano, é muito cedo, sabe? Tem muita coisa que dá pra você fazer, você vai viver muito tempo da sua vida e você tem que definir exatamente o que você quer fazer daqui pra frente com 18 anos apenas, né? E aí é legal às vezes você ter um personagem que tá tão livre, assim, de roteiro, né? Como o caso da Koharu, né? Que, tipo, ela ainda tem que passar por todas as evolutions, né? Junto com a Ivy. Basicamente, ela tem que conhecer todas as evolutions antes de tomar qualquer decisão da vida dela, ela e a Ivy. Mas tá sendo legal, assim. E eu acho que a Dawn foi uma personagem muito acertada de trazer de volta justamente pra pesar ainda mais nesse questionamento, né? Porque a Dawn, ela sempre foi uma personagem muito decidida. E decidida, assim, né? Ela teve toda a evolução dela, os questionamentos que ela teve na vida, dos caminhos que ela teve. Só que ela sempre foi tomando as decisões por ela mesma. E ter uma personagem forte, assim, pra Koharu se inspirar é muito legal. Tanto que no final ela fala, não, vem comigo, vamos experimentar os contests, né? Os torneios. E aí a Koharu fica assim, ah, tá bom, bora lá, vamos lá ver o que dá, né? Tem até um momento que eu falei assim, gostaria de ver a Koharu tentando. É, seria legal. Um torneio só de zoeira. Ela pega e fala assim, ah, hoje eu vou tentar um torneio, amanhã eu vou tentar uma batalha de ginásio, amanhã eu vou tentar um... ver como que é a vida de um Pokémon Ranger, quem sabe? E aí você traz temática, você traz através dos olhos da Koharu, essas temáticas diferentes do mundo Pokémon, né? Sim, é isso que eu acho muito rico da Koharu. Não, total. Inclusive, Ped, você falou umas coisas muito boas, que servem de base pra uma coisa que eu queria já falar. Que, assim, a gente tem mais um momento e mais um episódio de Pokémon Journeys que ajuda, acho que, muito a trazer reflexões, ainda mais pras crianças, sabe? Eu já tinha falado aqui sobre isso no episódio que a gente teve do Drizzle, o Emo, que tá internado lá até hoje. E não sai da toquinha dele. E hoje a gente tem de novo esse questionamento da Dawn. E desse paralelo que ela fala de, mano, né? De que nem você disse, ah, porra, a galera, pelo meu pai ser professor, esperam que eu seja professor também, mas eu não sei se esse é meu caminho. E ela fala do Ivy, a Dawn fala do Piplup e tudo mais. E, cara, quando você para pra pensar, assim, é um contraste que você tá colocando uma pessoa que talvez não queira seguir a profissão do pai contra outra pessoa que seguiu a profissão da mãe, tá ligado? Duas pessoas que têm ali o seu marco, o seu referencial, e uma parte pra um caminho igual ao da mãe e a outra tá considerando, talvez não, partir pra um caminho igual ao do pai. E eu acho isso um questionamento muito interessante e muito importante, sabe? Primeiro de, mano, tomar suas escolhas. Porque a gente tem uma série de questões, assim, com famílias que obrigam alguém a seguir o seu caminho, sabe? E aqui trazendo, tipo, algo próprio, por exemplo, da minha vivência. Minha mãe, ela não era uma pessoa que, mano, você vai fazer isso. Sabe? De, ah, você tem que ter tal profissão. Mas, assim, tinha um leque, sabe? Tanto que meu irmão mais velho, ele quis ser professor de história, ele pensou em ser professor de história, mas minha mãe ficou com aquele negócio na cabeça dele, de, ah, você não vai ganhar dinheiro, vai ser ruim pra você e não sei o quê. E aí ele foi fazer economia. E, bem, hoje ganhou bom dinheiro. Então, sei lá se lá tava certo ou errado nesse ponto, mas pelo menos meu irmão tá muito bem de vida. Mas tem família que coloca essas limitações em posições de, não, você tem que seguir isso. Enfim, coloca uma pressão desnecessária em cima da criança, adolescente, adulto. E ainda mais se a gente for olhar uma sociedade japonesa, que é tão mais restrita e mais fechada nesses assuntos, sabe? Profissional, assim, ao menos o que a gente vê, né, de ser abordado, assim. E é muito boa essa reflexão, cara. Eu achei isso incrível quando eu vi essa discussão. E ainda mais por esse ponto de a contrapartida dela ali na conversa ser a Dawn, sabe? Que é uma outra pessoa que seguiu o caminho da mãe. E, assim, não é algo que é abordado, é algo que tá ali. E aí, beleza, tudo bem que aqui a gente tá buscando algo da gente que acompanhou lá em Diamond Pro, sabe? Mas tem esse background da Dawn, que a gente sabe. Então, nossa, essa discussão, assim, eu acho fantástica, sabe? Até que ponto é válido você parar e pensar no seu futuro pra seguir algo que estão te impondo? Alguma pressão que existe? Ou, às vezes, só porque você admira alguém que tá ali na sua família e fala Mano, eu vou seguir os passos dessa pessoa porque eu acho essa foda. E essa profissão que ela segue eu também acho foda. E outro, sabe, da perspectiva da Koharu de, mano, será, cara? Sabe, eu não sei. Eu não sei se eu quero. Eu tenho a liberdade de querer seguir isso e também tenho a liberdade de não querer. Então, eu não sei, sabe? Pode ser interessante, mas... Ai, sabe? É uma birrinha, às vezes, de repente. Eu não quero ser igual meu pai ou qualquer coisa assim, eu ser comparado com ele. Eu acho esse um questionamento muito, muito, muito legal, de verdade. É, eu tenho a impressão de que eles querem fazer a Chloe caminhar pra se tornar uma professora Pokémon igual o pai. Eu tenho esse... Não é nenhuma confirmação em nada. É só um pressentimento. Um pressentimento, mas eu acho que eles não querem só simplesmente fazer isso. Tipo, ela é filha do Sakuragi, do cerejeiro, então ela vai ser professora. Não, eles querem construir esse caminho e eu acho isso muito legal. É muito rico, é muito rico. Sim, é muito rico. O problema, assim, é que ele não é que tá devagar demais. A gente vai indo a passo de tartaruga com a Chloe. Mas, tudo bem. Tá, tá andando. Tá, tá bom. Obrigado, tá andando. Só que, enfim, eu gosto muito de ver isso, sabe? Fora que é uma outra forma de você explorar o mundo Pokémon. Porque a gente sempre via o mundo Pokémon pelo olho do Ash. Sim. Que é o cara, como a Chloe e a Dawn mesmo falam. Tipo, é o idiota que só pensa em Pokémon. A gente só via as coisas pela política dele, né? Principalmente. Ah, tinha o Brock, a Mist e tal, mas não era a mesma coisa. A Dawn, a May e a Serena, tipo, beleza. Tinham outras vivências, mas também eram, tipo, meio limitadas e meio que seguiam basicamente o mesmo ponto do Ash. Só que numa questão de, tipo, ah, isso é pra meninos e isso é pra meninas. O que, enfim, né? O anime tenta deixar isso claro, apesar de não fazer sentido. Mas com a Chloe, a gente tem uma outra coisa. Ela é realmente experimentando o mundo Pokémon de diversas formas, sabe? O que você dá pra fazer com o Pokémon no mundo Pokémon? Quais são as possibilidades, além de você batalhar, capturar, essas coisas que a gente já conhece, sabe? E aí a gente tem aquele momento que ela vai lá e tá fazendo as descobertas, que ela adorou fazer as descobertas com os fósseis. A gente tem o momento da competição de natação que ela fez junto com a Eevee e o lance lá do Vaporeon. A gente tem vários micro-momentos dela vivenciando o mundo Pokémon de diversas formas diferentes, se conectando com o mundo Pokémon de formas diferentes, que é interessante. Enriquece mais o mundo Pokémon e é legal de assistir. Exato. E, assim, parando pra pensar num ponto, é interessante você ter um professor, no caso uma professora, que ela vire professora, sabe? Que viu muito sobre o mundo e várias versões do mundo, sabe? É um mundo plural a visão dela, porque ela viveu, sei lá, uma aventura de que nem ir atrás de fósseis ou com um Eevee maluquinho que não evoluiu nem que a porra, sabe? Essas coisas são muito interessantes, porque, tipo, sei lá, quebra um pouco a visão. O que a gente tem uma visão também de professor é só ser o cara que tá ali pra ensinar. A gente nunca viu direito algo ser abordado muito profundo, né? A história de um professor dentro da franquia. Mas é legal ver que, tipo, cara... E fora que, assim, os professores têm temas de pesquisa, cada um deles, né? Então, também tem algum outro ponto que ela possa partir, aí, único dela, que ela descubra nesse meio do caminho. Ela pensa, hum, é, talvez eu queira pesquisar mais sobre isso. Então, se pá, faz sentido eu ser professora pra cá. Isso me leva a pensar o porquê que, às vezes, eu me incomodo tanto com a história dos jogos ser algo meio superficial, tipo, que nem, por exemplo, pegando como exemplo o Sword in Shield, né? Que no final a gente tem o personagem da região, né? E a gente tem o Hope, ele se descobrindo como um pesquisador, né? Ele quer seguir a área de pesquisa, né? Tem também todo o rolê da Sônia, também, que não quer seguir os passos da Magnória exatamente, né? Mas o Hope não quer seguir os passos do irmão, que é o campeão de Galar. E, às vezes, eu gostaria de ter mais tempo pra conhecer esses personagens e pra ver o desenvolvimento. Às vezes, eu piro, assim, eu vou numas piras, assim, de ver umas fanarts de, tipo, como que seria um timeskip das coisas, sabe? E aí rolou isso na época de Sun and Moon, rolou isso em Sword in Shield também, porque eu gostaria de ver mais esses personagens, né? Ver como que eles se desenvolvem a partir daí. E aí, tipo, eu fui fazendo esses paralelos juntos, assim, com os jogos, sabe? Então, tipo, o Hope é um personagem que me remeteu muito a isso. E aí, é legal você ter tempo pra poder desenvolver o personagem, porque você se afeiçoa mais a ele, né? Eu acho que se a Corrado tivesse entrado lá atrás, no começo de jornada, talvez agora, nesse ponto em que a gente tá, ela já estivesse mais avançada. Ela já estivesse num ponto um pouco mais decisivo da vida dela, porque a gente não ia conseguir aguentar 80 episódios com... Tipo, tipo, assim, eu tô falando em questão de roteiro, tá? Em questão de narrativa. Porque talvez, dependendo de como fosse levado, e a gente sabe que jornada, às vezes, arrasta muita coisa, talvez poderia estar problemático. Mas, no caso em que estamos agora, eu vejo a Corrado muito mais como um acalento, sabe? Uma coisa mais refrescante da história. Porque eu tô meio cansado do Ash do Go. Essa é a verdade. E aí, tipo, eu gosto quando tem os episódios da Corrado justamente por causa disso, porque ela tá fugindo um pouco do que a gente conhece, né? O Go, ele tem uma outra jornada que também é interessante. O Ash tá jogado de lado. E a Corrado, ela tá trazendo algo que tá me interessando um pouco mais. É, eu tenho a visão de que a Chloe, ela vai ficar... Esse rolê, ela vai durar até o final. Ela vai tomar uma decisão no final de jornada, sabe? Tipo, num ponto mais final, assim. Que é quando ela vai tomar a decisão e aí vai sair da série. Pra focar no que ela decidiu fazer. Então, talvez, talvez seja por isso que estão arrastando muito esse plot, sabe? Demorando a fazer as coisas, porque ele vai realmente demorar. Ele vai consumir uma temporada inteira, vamos dizer assim, uma saga inteira. E é bem isso que você falou, Paddy. Eu gosto quando a gente tem essas coisas, porque torna o anime um pouco mais... Não é complexa a palavra, mas acho que é mais completo. É mais interessante. Sim, é. Porque aquilo... O Ash... Eles reduziram o Ash a nada. É isso. Eles zoam com isso, né? O Ash é o idiota que só pensa em Pokémon. Tipo, é isso. Eles reduziram o Ash a isso. O Ash não tem um subplot. Ele não tem profundidade. Ele é raso. Ele é um personagem raso. Aí, quando tentam fazer uma coisa... Igual foi aquela época que ele perdeu pra Bia. Fica ridículo. Fica forçado. Ele servindo de escada, na verdade, pro Go fazer alguma coisa. Enfim, é... O Ash, ele tá meio raso, assim. E o Go, agora que tão dando... Porque, assim, esse rolê do Go ficar só pegando Pokémon... É... Já... Já esgotou. Né? Tipo, já tá, tipo... Hum... Tá ok, mas... É verdade. Tipo, eu tenho um monte de oportunidade, inclusive, que nos episódios pra trás... Aí ele sairia tacando Pokéball pra tudo quanto é lado. Que agora ele não faz mais isso mesmo, não. Exato. E aí que tá botando agora esse lance do Projeto 1000. Que tá dando um pouquinho mais de profundidade, de camadas pro personagem, sabe? É... E é por isso que eu falo. Todo episódio que tem de jornadas que não envolve o Ash... É bom. Quando vai envolver o Ash... Eles não sabem o que fazer. Porque eles reduziram o Ash a nada. E meio que é uma diretriz. Do tipo... É isso. É... O Ash é nada. O Ash tem que ser raso mesmo. E se você for parar pra pensar que o maior problema do Ash, basicamente... Sempre foram os roteiristas. Os inimigos do Ash aí. Nessa jornada... Nessas jornadas agora que a gente pensou que ia ter um respiro. E tava tendo... Nossa. Os maiores vilões. É isso. Porque ele tinha tudo nessa temporada pra ser incrível. E pra dar um passo como personagem, sabe? É... E evoluir. Mas os... Há uma diretriz interna. Não digo nem que são os roteiristas. Há são os produtores. Enfim. Há alguém mais acima que... Exige que tipo... Olha não. Sim, sim. É... O Ash vai continuar assim. É... Não... Isso não pode mudar. É... Vai continuar sendo paspalhão. E aí... E aí a gente sofre com isso. Porque, né? É... A incrível não. O Ash é o personagem que a gente acompanha há vinte e tantos anos. Então... É complicado você ver esse personagem tão largado assim, sabe? É... Mas agora, tipo... Ao mesmo tempo, é bom ver esses novos personagens surgindo com mais profundidade. E vocês podem perceber. É todo personagem. O Gary... É... Ele já tinha uma profundidade anterior que tinha dado pra ele. Ele continua trazendo-se pro momento. A Iniz, quando voltou, teve a sua profundidade também explorada. O lance com... Com a Dragonite. Campeã. Ela entende dos da grão. É... Sabe? Tipo... Aí a gente teve agora... A Dawn voltando também. Foi super bacana. Ela... Ela me soou mais madura. Apesar de tudo. Apesar das crianças e do Daijobu, Daijobu. Olha, acho que eu só tenho um probleminha com algumas questões, com alguns momentos que ela também meio que serviu de escada pra Koharu, sabe? Momentos que se fosse na... Em Diamond Purr, ela estaria tomando a frente. E agora ela só fica... Ai, eu não sei o que fazer pra Koharu chegar lá e resolver montar o quebra-cabeça, sabe? Isso me deu uma leve incomodada, mas também, assim... Foi pouco, não foram tantos momentos e... Enfim. E acho que é mais valoroso olhar pro lado que as duas se completaram ali. Acho isso mais interessante. Uhum. É, foi o que eu falei no episódio passado, né? Que tem aquele momento do Raidon, assim, que você fica tipo... Sério? Aí tipo... Sério que a Dawn, mega experiente, não ia dar conta? É, hoje foi o da Cressélia lá, que tipo... A Dawn fica... Ai, eu não vou avançar. Aí o Eve dá um passo pra frente, a Chloe também, ela... Chloe, não faça isso! Enfim. É, eu foco na protagonista atual e tudo mais, né? Sim, sim. É, compreensível, mas a... É... Vocês estavam falando sobre... Sobre amadurecimentos, né? E... É o que eu falei, assim, ó... O que eu mais queria do Ash é que ele fosse, assim... Ele fosse foda. Ele tivesse num ponto foda. Ele só servisse como mentor. E eu tava feliz com isso, sabe? Sim. Ele... E... Ele não precisava... Ele não precisava ter sempre o protagonismo. Ele podia ter a jornada dele. E... Ou então só tá acompanhando ali o Go e tal. Porque a gente vê um desgaste no personagem, né? A gente vê um desgaste, assim, de tá muito tempo acompanhando ele. E aí você tem que tá o tempo todo renovando, tá... A habilidade do Ash é o reset, né? O soft reset que ele sofre toda... Toda temporada e tudo mais. Aí você fica, tipo... Ah, tá bom, o Ash eu já vi você lidando com essa porra, tá ligado? Beleza, mas vamos lá. E é tudo em pró do personagem novo, né? Fazendo... Fazer o quê? E... Eu não sei se eles vão conseguir corrigir isso a tempo. Ou se eles vão inventar alguma moda daqui pra frente. Porque tem o campeonato mundial. A gente já sabe que vai vir o Volkner aí pela frente. Aparentemente, o Volkner já vai tá mega lá em cima no ranking. E o Ash vai dar os saltos dele. O salto carpado dele. Ele já vai começar no 40 já. Na hora que ele voltar. O salto do Santos 1 e do Santos 2 lá pra cima. E é isso. Então vamos ver como é que eles vão resolver isso. Referências olímpicas aí. Desculpa, eu tô todo olímpico. Desculpa. E até aproveitar esse gancho aí dos acontecimentos futuros, né? Eu tô bem curioso porque, assim... Nessa questão do Ash... Que aquilo, o torneio mundial, ele vai acabar em algum momento. Né? E o Ash tá caminhando pra esse fim. E tá muito rápido, né? Tá muito ruchado. Tenho a impressão... Eu tava dando uma thread no Twitter sobre isso, né? Que o pessoal falou... Ah, será que a Dawn tem surgido agora? Tem alguma coisa a ver com o tecido mês de Sinnoh, né? Que julho foi o mês de Sinnoh, né? Que as redes sociais da Pokémon Company International estão trabalhando. Ele falou... Provavelmente foi uma comemoração, alguma coisa assim. Mas não faz muito sentido porque... Na realidade... No Japão não tá fazendo essa comemoração mensal das gerações. Isso é coisa única e exclusivamente da Pokémon Company International. É. É uma coisa muito mais social media do que qualquer outra coisa. E... Em produto, acho que o máximo que tá tendo é aquele blister júmbola. Com os iniciais. E é isso. Exatamente. E o Nicolas fazendo as runs na Casa do Carvalho. Exatamente. Exatamente. Como sempre, a Casa do Carvalho fazendo tudo. Fazendo tudo. Então, assim... Tava já especulando, tipo... Talvez essa fosse a época de lançamento do Japão. Inicial dos novos jogos. E aí, por algum motivo, eles tenham adiado e mantiveram, né? O especial vindo pra agora. É... Tem vários motivos, assim. Mas é estranho a Dawn ter voltado agora. Do nada. E não ser o lançamento dos jogos. Não ter tido, tipo assim, nada. A Dawn voltou e o Japão não teve nenhuma novidade com relação ao jogo. A Dawn só voltou. Aí a gente teve o especial do Dark Rackerselha e, tipo assim... Mais nada. E aí já anunciaram o especial pro final do ano, junto com o lançamento dos jogos. O que é muito estranho. Até por exemplo, os padrões de jornadas. Né? É... Então, assim... Tem muita especulação sobre isso. Isso me faz pensar também até onde vai jornadas. Porque talvez quando jornadas foi proposto no primeiro momento. Quando fizeram o primeiro briefing de jornadas. Foi do tipo assim... Ah! Essa série, ela vai durar. Tipo assim... Vai durar. Não vai... Como a gente teve o reset, né? Não é mais Pocket Monster Sword and Shield. É tipo Pocket Monsters. É Pokémon e é isso aí. É... Talvez a ideia inicial fosse que essa série não acabasse. Ainda mais nesse plot de viajar o mundo. Amalhação Pokémon. Então é muito mais devagar e independente. Só que talvez os planos tenham mudado. No meio do caminho. E aí... Porque assim... Eu... Volto a falar. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ali pelo episódio... 25 e 30, mais ou menos. O plot do Ash deu... A forma como trabalhavam o Ash no anime deu uma mudada muito brusca. Porque estavam trabalhando direitinho ele. A gente via cada avançar dele de ranking. A gente via. Exato. E a gente tinha esse momento com ele. Então tudo sendo muito bem trabalhado. Bem devagar. E eu tenho uma impressão que depois desse episódio 25 pro 30, mais ou menos. Era uma ruxada em questão de plot muito grande. E aí eles estão tentando equilibrar a questão de trabalhar alguns episódios que a gente olha e fala que são filler. Mas são super importantes pro marketing de produtos que já estavam agendados. Tipo assim... Ah, o episódio do Psyduck. Vai sair merchan do Psyduck. Então esse episódio tem que sair. Então eles estão tentando equilibrar o pedido da equipe de merchandising junto com o avançar do roteiro. E aí eu acho que rola esses problemas. E eu fico preocupado se Jornadas não vai ter seu fim agora no fim do ano. Ou no início do ano que vem. Quando a gente vê aí os novos jogos. Ou pelo remake ou pelo Legends. A gente não vai ter um final já. O que eu acharia muito ruim porque foi uma proposta dessa temporada. Foi um tempo muito curto pra se desenvolver. Mas aquilo é. O Ash já tá chegando na classe master. Eu não duvido que ele chegue no top 8 até o fim do ano. Ah não, não. Também não duvido. Inclusive assim, acho que essa é uma das minhas decepções até com Jornadas. Porque o anime, ele servia... Aliás, ele sempre vai servir. Mas como algo pra vender os jogos. Pra impulsionar, na real... No começo lá atrás os jogos. E hoje em dia o merchandising que é o que de fato leva essa franquia pra frente. Que é o que dá dinheiro. Aliás, o que dá muito mais dinheiro do que o resto das coisas. Então, tipo... Quando veio o Jornadas em si, eu falei... Porra, eles vão romper com esse negócio da saga, do jogo. Tipo, é interessante, sabe? Porque eles não vão ficar presos àquela região. Eu fiquei um pouco triste de, tipo... Ah, a gente não vai ver Galar tão bem explorado. Porque é uma região que eu gosto. Achei legal nos jogos. Mas, em contrapartida, você tem uma proposta pra abordar todas as outras. Abordar uma série de coisas do mundo Pokémon, sabe? E, poxa, é interessante. E rompe também. Rompendo com isso, não tem uma obrigação de tá lá, tipo... Ai, um ginazinho aqui. Dez episódios de uns filler louco, nada a ver. Com uma captura no meio pra outro ginazinho ali. Rompia com isso. Falei, beleza. E aí, tipo, Jornadas agora ele tá cumprindo com um calendário completamente comercial de... De vender, que nem você disse. Sai do quizinho que vai sair a pelucinha do fulaninho. Ou do negocinho das cartas. Nossa, cara. Isso é tão triste. Isso ajuda ainda mais a diminuir Jornadas, sabe? É um patamar que... Ah, é triste. Eu tenho essa percepção de que foi uma coisa que veio de cima, sabe? Ah, sim, sim. Eles tinham um plano com Jornadas. Lógico, gente, isso aí é o quê? Voz da minha cabeça, né? Porque eu vendo as coisas como aconteceram. Minhas percepções. Então, assim, nada que isso é tipo... Tô cravando na pedra que é verdade. É, não tinha de ninguém aqui trabalhando na Nintendo. É. Mas o rolê é que, tipo, parece muito isso. Que havia um plano. E eles, tipo assim, veio de cima e morre e falaram... Não, tipo... É bem capaz, só não. Beleza, vamos dar liberdade pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Que era essa proposta no início de Jornadas. Tamo te dando liberdade. Só que, enfim, a gente sabe que no Japão o anime não tá indo tão bem a audiência. Comparado a outras épocas. Então, a rejeição do Go é muito forte. Como protagonista, a gente acha que não. Mas muita gente, até no Japão, em vários lugares, tem um ranço enorme com relação ao Go. O negócio não deslancha, sabe? Com o personagem. E... É complicado isso. Às vezes eles vão falar... Velho, não. Então, velho, quer saber? Encerra aí o quanto antes é pra encerrar. E aí a gente vai encerrar a jornada. Você vai começar uma nova jornada. Nos moldes mais antigos. E vamos testar outra coisa nova. Porque a gente precisa de audiência. Então, é bem capaz que tinha havido uma ordem de cima. E aí a gente tem esse encerramento precoce de jornadas. Tipo assim, encerrando rapidão, sabe? Tipo, ah, fecha aí o que tem pra fechar. E aí vai ter uma nova região, uma nova alguma coisa. Talvez seja o caso de virar e falar. Não, agora o Ash vai tirar um torre mundial. Sei lá, ele vai tentar desafiar o Leon. Não vai conseguir. E aí ele decidiu que vai participar do desafio de ginásio. E aí a gente vai pra Galar, tem história de Galar. Enquanto a gente tem o Legends. Ou talvez ele, enfim, tem alguma coisa que ensinou. Não sei. Mas é capaz que venha uma ordem de cima pra mudar as coisas. E encerrar isso o quanto antes. É, eu acho assim. Eu também penso nisso. E sei lá, tipo, era uma coisa... Assim, jornadas até tem feito isso. Como por exemplo, o episódio de hoje mesmo, sabe? Aliás, dessa semana. Dessas das últimas semanas. Que abordaram tanto Darkrai quanto Cresselia. E assim, eu fico um pouco triste. Também do Darkrai e da Cresselia. O plot que era pra ser o principal que tá na porcaria do título. Não ser o principal. Né? Tipo, ele é meio deixado de lado. E é meio abordado muito na... De qualquer jeito, assim. Mas, assim, não é ruim. Não foi um jeito ruim. Só foi, tipo... Sei lá. Talvez esperasse um pouco mais. E é legal que jornadas trabalham essas coisas, sabe? De mítico, de lenda. E o Darkrai mesmo, ele funciona muito... O Darkrai e a Cresselia funcionam muito como esse rolê, sabe? É... É... Cara... É muito fácil a gente, de repente, olhar pra 1800 e bolinha. E ver uma tiazinha falando que... Mano, nossa... Você está tendo... Matia! Você está tendo pesadelo aí. Porque... O... A cobrinha do pesadelo estava andando lá fora no quintal essa noite, sabe? Então, toma cuidado. Porra, a gente tem a história lá da Sucuri que mamava na teta da mãe lá, assim... Sabe? No lugar do filho. Tipo... Tem... Tem essas coisas, assim, do interior, né? Ah... Então, tipo... Era pra... Dá pra colocar isso como uma crença. E eu acho isso muito legal de... De pokémons lenda e mítico que, na real... Enfim... Até a palavra é sinônimo, né? Tudo é a mesma coisa, porra. Então, tipo... Eu acho isso muito legal abordar isso. E o Darkrai, ele... É bem abordado nesse quesito. Depois vem a Cresselia. E também mostra porque ela tem o lado dela de se abordar desse jeito. E o Jornadas, talvez... Eu acho que ele fosse mais pra fazer muito disso, sabe? Funcionar como um Chronicles, assim, também. Que pegava bastante coisa e mostrava porque aquilo tinha aquele sentido. E... Enfim... Ele ter virado algo comercial foi... Foi meio triste. Eu acho que ele... Eu esperava que ele fizesse mais desse... Dessas coisas. Sabe? Que nem a gente já teve com alguns outros pokémons, assim, também. Mas... Acho que até quando o Celebi apareceu tinha alguma coisa desse rolê, né? Também não foi tão grande abordado, mas teve alguma coisa citada, mas... O Jornadas acabou. Acho que realmente vai ter um outro foco. Fico curioso também pra saber o que eles vão fazer, provavelmente, depois do final do ano. Que eu imagino também que até lá o Ash já vai estar na classe fodona, preparado pra disputar o Mundial. Talvez comece o ano que vem com ele, nessa ânsia da disputa do Mundial, sabe? De como vai acontecer e tudo mais. Mas eu acho que também não demora muito tempo, não. É, uma coisa que eu queria muito elogiar desse episódio, voltando pro plot, é que eu gostei de como foi resolvido... Tipo assim, como que os lendários foram utilizados pra resolução da treta, tá ligado? Sim, sim. Porque, tipo assim, a gente... Assim, isso é um elogio muito pra forma como eles contaram a história no episódio. De que, tipo, eles trataram a Jesse James como os patetas, né? Que eles são, obviamente. Sim. E daí, tipo, eles colocam a equipe lá da mina de óculos que eu esqueci o nome dela. Colocam num patamar de elite, né? Então eles chegam, daí a animação é toda bonita. Só que os pirralhos não conseguem fazer porra nenhuma com ela, né? Tipo assim, eles levam um pau. Eles levam um verdadeiro pau. E o Eevee, inclusive nessa parte, sabe qual o único pokémon que consegue atacar um pokémon da equipe Rocket? Hum. O Eevee. O Eevee. Porque todos os outros levam um golpe. Só o Eevee vai lá e consegue atacar. Exato. Porque ele era o principal do episódio, né? Exato. Mas aí, tipo... Aí, beleza. Eles tomam um pau da equipe Rocket, porque faz sentido. Eles não são o Jesse James. Eles não são a parte merda da equipe Rocket. E eu falo isso com todo o carinho do mundo, tá, gente? Com todo o respeito, seus merda. Com todo o respeito. E aí, quando vem o Darkrai pra resolver, o Darkrai senta o sarrafo na galera. Porque ele é a porra de um pokémon mítico lendário, tá ligado? E aí, tipo, eles têm que apelar por um apetrecho tecnológico pra conseguir fazer as paradas. E é os lendários que resolvem a treta, tá ligado? Eu achei isso muito foda. Tipo assim, eles estabelecem que criança é criança, a equipe Rocket é criança também. O Jesse James é criança. E aí, tipo, a elite é elite e quem dá conta é a porra da hora. Eles têm feito isso desde o Sam in Moon. A gente teve alguns especiais. A Amatore, ela aparece, ela é uma novidade de jornadas. Ela veio desde o Sam in Moon, né? E já teve algumas missões e tal, que a equipe Rocket lutava contra as crianças e tal. A equipe Rocket mesmo. Os agentes. E você via que, é, realmente, os agentes, o Ash e o Sia nunca conseguiram dar uma costa nos agentes. Porque eu lembro que tinha até um que usava a Mega Evolução. Até sinto saudade de que podia aparecer de novo. E que aí quem luta com ele é o Cucui. Porque é a primeira vez que a gente vê o Nogueira, no caso, né? No Brasil. É a primeira vez que a gente vê o Nogueira. Ele revelou, né? Ele revela pro Faba o pokémon dele, que é o Sneroar. Aí o Faba descobre que, tipo, caraca, você é o Real Mask. E aí ele fala, mantenha segredo sobre isso. Então, tipo, é muito legal. Ai, sério, o Sam in Moon tem uns detalhezinhos muito bons. Mas, enfim. E ele já trabalha isso há algum tempo. De que essa elite da equipe Rocket é, realmente, uma elite. É coisa que, assim, só os treinadores mais tops, tops mesmo, conseguem enfrentar. Mas eu já faço uma crítica. Porque o Go, eu entendo, mas o Ash já deveria estar apto pra enfrentar essa galera. Sim, sim, sim. É mais uma crítica que entra nas jornadas e o que ele faz com o Ash, né? É, exatamente. Mas, enfim, né? No mesmo tempo, eu acho legal que eles fazerem essa diferenciação. Acho que Jess, James e Meow, ok, fracassados. O resto, tem lá o... Tem realmente um poder e uma força. A gente viu isso, inclusive, no episódio do... Das férias da Jess, James e Meow lá no... Lá ensinou também, inclusive. Que foi no resort lá. Que foi bem isso. Tipo, ele só conseguiu ver essa equipe Rocket porque juntou todos os fucking Pokémon e atacaram juntos. Mas foi isso. Não foi o... Quando o Ash e o Go foram peitar a equipe Rocket, eles levaram uma sova. Tanto que o Pikachu foi pego no... Foi cruzado e foi raptado. Uhum. Mas aí também eu quero deixar a minha crítica aqui ao episódio. Porque o Ash e o Go foram numa missão, certo? E aí eles resolveram a missão. Não teve um report, um relatório. Não passaram pra Jane. Não passaram o relatório pro professor que mandou eles lá. Eles são os piores pesquisadores, mano. Não, horrível, horrível, horrível. Horríveis. Não, eles numa bolsa CNPq? Nossa, eles perderam o segundo mês, velho. O CNPq, foda. Gente, é porque isso vai ser tudo no offscreen, sabe? Tipo, é que eles estavam brincando na praia. E depois que foram brincar na praia, o melhor de voltar pra casa é que fizeram o relatório. Mas é que criança não se importa com isso. É só a gente que é idiota. Só a gente que é trouxa e fica pensando. Mas assim, é um erro de continuidade, tá ligado? Tipo, pô, a Jenny tava mal preocupada que a galera não tava dormindo na cidade dela lá. E os caras chegam, ô, falando. Ô, galera, a gente viu lá. Darkrai foi embora. A gente resolveu a parada. Aconteceu isso e isso. Pode ficar tranquilo. Mas seria muito louco um episódio do Go e do Ash na loucura, no prazo do último dia, na entrega, tá ligado? Ai, meu Deus, tem que entregar o relatório assim. A deadline do repórter mesmo, o relatório. Exatamente. Bora, go, tem que entregar até as 5 horas da tarde, pelo amor de Deus. O Ceregira pediu, cadê sua parte, maldito? Aí não seria Pokémon Jornadas, seria Pokémon Escolas. Exatamente. Mas, cara, nesse sentido assim, tipo, da resolução da treta, foi até legal ver também que... Porque, pelo que eu me lembro, a gente não tem nunca essa relação do Darkrai e da Cresselia abordada no ponto de que, cara, eles não são inimigos. Eles só são opostos, mas que caminham juntos. Eu acho que eles até tão mais romantizados demais, sabe? Nossa, o Darkrai é solitário. E a Cresselia fica com pena e vai lá ficar do lado dele, tadinho. Eu acho que é muito romantizar. Eu entendo o rolê. Mas a gente nunca tinha visto a relação pra esse rolê. Porque meio que é sempre posto, assim... Das... Numa e meia vez que isso apareceu em algum jogo, é sempre posto que eles são inimigos, né? De certa forma. Mas não, eles só são opostos. Mas não são necessariamente opostos que se atraem. E nem inimigos. Mas, tipo, cara, um tem um trabalho e o outro tem exatamente o outro trabalho. Sabe? Mas não é por isso que eles têm que tretar um com o outro. Aprendam com a Yogi Ground, pelo amor de Deus. Mas, enfim, acho que os dois episódios foram bem satisfatórios nesse sentido. Acho que eles contaram uma história fechadinha, legal. O foco era com o Haru, né? Era o desenvolvimento dela. O Ash e o Goton ali só pra fazer... Pra fazer... Figuração. Figuração e tudo mais. Inclusive, o Ash sendo peitado ali por um bando de Zé Ninguém. E... Mas é isso, tipo... Se a gente avaliar individualmente, é um episódio muito bom. Dentro de uma cronologia, é um episódio... Muito bom, né? É. Mas é um episódio muito bom ainda. Sim, sim. Sim, é bem legal. A gente já fica muito feliz que ele foi dividido em dois episódios. Ele não foi resolvido tudo num só. Exato, exato. Mas também dava pra jogar pelo menos um terceiro ali. Nossa, dava. Dá fácil. A hora que a Dawn começa a mostrar as paradas de contest pra coisa, eu falei, meu Deus, isso daí vai enrolar e não vai se resolver esse episódio, tá ligado? Não, inclusive, deixa eu fazer minha crítica. A melhor fã certa, inclusive. Não teve contest. Tipo assim, podia ser o fim do episódio, sabe? Ter antecipado. Sim, cortava já pra Koharu dentro do estádio no contest. É, sabe? Tipo, aquela cena final... Eu só perdoo, porque aquela cena final tava muito bem... Aliás, é uma coisa que a gente não comentou, né? Mas a animação desse episódio... Incrível. Até da batalha. Pai amado. A batalha tava incrível. Você mesmo ressaltou. Eu acho que teve momentos e momentos, assim. Teve momentos que foram excelentes. Teve momentos meio paia, mas é compreensível dentro da produção de um anime. Sim, sim. Sim, exatamente. E eu nem acho que foi paia. Acho que é o estilo jornada, às vezes, de fazer algumas coisas. No quesito de animação, né? Mas eu acho que podia ter tido contest no final, sabe? O estádio cheio, a Dawn se apresentando, a Chloe vendo e vivendo. É porque eu acho que eles não queriam colocar a Chloe participando agora de um contest, né? Tipo, pra não dar a entender que ela tomou alguma decisão. Mas queriam que ela, de alguma forma, tentasse experimentar. E aí a saída que encontraram foi aquela. Mas, putz, eu queria tanto ter visto a Dawn no palco, sabe? Tipo, de novo. Só pra matar essa saudade. É o fanservice que ficou faltando. Sim. É, teve um fanservice, mas eu podia ter mais fanservice. Né? E isso é real, assim. Teve flashback, inclusive, né? Erraram o do Brock ainda. Verdade. Sim, erraram a roupa do Brock lá. Quer ver? Eu vou até confirmar aqui. Brock ensinou. Deixa eu ver. Não, ele tava usando a roupa clássica da primeira temporada, nesse episódio. É que, na verdade, ele tava usando a roupa quase certa. É porque, acho que a camisa dele tava laranja e a camisa dele tava laranja. Eu vou dar uma olhadinha depois, mas eu acho que tava errada ali no episódio. Mas, lembrando do Brock, né? Como doutor. E a influência que ele teve na Dawn, né? A Dawn não lembra. Os remedinho e tudo mais. Eu fiquei mó feliz com isso. Não, total. Pois é. Acho que eles deviam trabalhar mais essas conexões, assim. Fica sempre legal. Eles tão trabalhando pelo menos isso bem. Pelo menos isso eles tão fazendo legal. Eu acho que caberia muito pequenos arcos com personagens específicos, assim, sabe? Tipo, igual teve a Dawn. Assim, o Brock já apareceu 800 vezes. Então, assim, não é tão necessário ter mais dele. Mas, tipo, trazer, sei lá, a Iris pra passar um tempo, sabe? Ou então, tipo, algum outro personagem clássico. Acho que seria interessante, assim, pra brincar, sabe? Eu acho que, assim, talvez não mini arcos, mas, cara, teve tantas oportunidades ali que eles podiam... Ah, pô, o Ash tá indo pra tal cidade? Alô, fulaninho, tô colando aí na sua cidade, velho. Vamos trocar umas ideias, beber um cafezinho, tá ligado? E é isso. E acompanhando aquele episódio. É, tipo assim, eu... É porque eu sei que isso é uma dificuldade. Que é com relação aos dubladores, né? Não é tão fácil, assim, você chamar alguns dubladores de volta. Alguns já estão meio que aposentados. Gente, mas, assim, eles são capitalistas. Contratam qualquer um, né? Assim, porra. Não, pior que lá no Japão tem muita pira com respeito do dublador. Não, pelo amor de Deus. Não, tá, você cagou. Só que o Japão não vai cagar, irmão. E é eles que importam. E daí, eles não são os engravatófios da puta? Contratam qualquer um, mano. Chama o tiozinho da rua, toma o Deus. É, não, mas, ó, o rolê, tipo, eles têm essa dificuldade. Por exemplo, a May mesmo, parece que a luta da May, ela tem um problema de saúde seríssimo, sabe? E não voltaria. É muito difícil fazer ela voltar. Justamente por causa desses problemas de saúde. Então, é uma personagem que talvez a gente não veja aparecendo em jornadas. Então, tem muitos desses casos, né? Então, é um pouco complicado. Fora que, esses dubladores, normalmente, são grandes dubladores. E o cachê deles são meio grandes. Aí, você, do ponto de vista de produção, pagar um cachê enorme pra um episódio, sabe? Aí, é meio, tipo, hum... E aí? Então, tem essa questão aí com retomar. Aqui no Brasil, é muito mais fácil fazer isso, uma questão de dublagem, do que lá no Japão, né? Que é um outro rolê. Lá, é voz original, tipo, tem toda uma questão em cima disso, enfim, tem essas dificuldades. E, rapidinho, eu confirmei aqui, na verdade, a roupa do Brock não está errada. É a coloração que está errada. As cores que se utilizaram, a roupa do Brock ensinou ela um pouquinho mais, uma cor mais fechada. A calça dele era mais cinza, botaram a calça marrom no flashback. A blusa dele era um verde mais fechado, botaram o verde da primeira temporada. Então, assim, a roupa está certa, mas as coisas estão erradas. Entendi, entendi. Bem, gente, acho que esse, então, foi o episódio dessa semana. E pra próxima, a gente tem a galerinha indo pra Lola, né? Andando de passeio de cavalo, fazendo aquele hotel fazenda, sabe? Passeio de escola no hotel fazenda. Andando de cavalinho, encontrando os amiguinhos. Vai ser mais que isso, vai ser mais que isso. Porque além de ser uma competição, né, que vai rolar, tem o fato de que isso saiu numa sinopse e está também nos kanjis que estão no preview que saiu só na TV japonesa, né? Ah, Gus, e você lê kanji? Desde quando que você lê kanji? Eu não lê kanji, mas eu tenho minhas fontes, né, amigo? Você é bem formado. Inclusive, fonte, Gus, além que você tem fonte, eu vim dizer que você vai ter um projeto novo aí. Ah, calma, eu vou falar sobre isso. Deixa eu complementar aqui. O rolê que, tipo, os... Enfim, nesse episódio eles vão pra Lola, participam de uma corrida Pokémon. E algumas pessoas da região de Lola vão participar disso também. E parece que essas pessoas vão admirar muito o Ash por ser o primeiro campeão da região. Então... Finalmente! Finalmente! Que vão ser meio que os protagonistas do dia do episódio. Eles são fãs, não são exatamente fãs do Ash, mas eles admiram o Ash pela sua batalha. Então, provavelmente vão falar sobre isso. Vamos torcer pra que, né, falem mesmo. Não ter somente um bait. Mas, fica a curiosidade. Esse episódio pode ter algo aí que a gente... Que pode surpreender a gente. É, tomara. Tomara que seja assim. Enfim, até um bicho que eu quero ver, porque eu não perdi ele em Saimun. Porque eu não assisti Saimun, mas é o Komoh. E ele apareceu ali na prévia. Eu tô ansioso pra ver ele ali. Brilhando. Vendo o que ele vai fazer. Quero ver. Mas, bem, gente. Como o Pé já levantou a bola e eu esqueci de puxar lá na frente, no começo do podcast. Inclusive, desculpa, Augusta. Mas, fala aí do seu projetinho, amigo, por favor. Sim, porque é aquilo, né? Tô com um projetinho novo, galera. Um novo canal no YouTube? Não. Um canal na Twitch? Também não. Eu já tenho esses dois. Vocês já podem me seguir lá. ArrobaLigusta no YouTube. ArrobaLigusta na Twitch, tá bom? Me segue lá. É, mas é um canal no Telegram. Um canal de notícias. É a Folha de Viridian. Que é o seu jornal aí do mundo Pokémon. É um canal no Telegram. Onde você pode ir lá. Se inscrever é de graça. Você só baixa o Telegram. Que é um aplicativo muito bom. Muito melhor com o WhatsApp. Inclusive, recomendo. Baixa o Telegram. E aí vocês acessem t.me barra folha de Viridian. É Viridian, tá? Não é Viridian. Viridian. É t.me barra folha de Viridian. E vocês vão acessar o canal. E aí lá eu tô colocando as notícias. Assim que sair as notícias do mundo Pokémon. Eu subo lá. E aí você tem um feedzinho organizado com todas as notícias que você precisa saber. De fontes confiáveis. E do mundo todo, né? Então tem vários portais que eu pego de referência aqui no Brasil. Também portais da gringa, né? Do Japão, da França, dos Estados Unidos. Então, assim. Eu tô fazendo isso porque eu tava sentindo falta de ter um lugar assim. Que reunisse essas informações. Esse feed, né? Pokémon sem você depender de algoritmo. Então você chega lá. Você vê as... Ah, quais são as notícias do dia? Você vai arrastando lá. Vai vendo. Você consegue acessar tudo. Então tá. Tô gostando bastante. Comecei aí essa semana. Então acessa lá. T.me barra Folha de Viridia. Tá bom? Qualquer coisa no meu Twitter que tá pinado lá no topo do Twitter. O link. Acessa lá que tá show. Se você tinha cara de pau de entrar nesses grupinhos aí pra saber de notícias de BBB, então faça o favor de entrar no grupo do Folha de Viridia pra você ficar atualizado com as notícias Pokémon, tá? Tá bom? Exatamente isso. Ok. Cacturnes maior que Cactus, né? É isso. Mas enfim, gente. Então esse foi o episódio. Cacturnes maiores que Cactus. Enfim, esse foi o episódio dessa semana. Muito obrigado a vocês que ouviram. Obrigado, amiguinhas Pé de Gusta. Vocês são os lindos e maravilhosos cheirosos que estão com projetos incríveis e dando super certo. Yeeey. Enfim. Isso aí, gente. Obrigado de coração. Vocês são tops. Tops! É nóis. É nóis. Ó, abraço até semana que vem, hein? Beijo pra vocês. Falou. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.